Esse ano começou em 86, vamos editar o nosso primeiro LP. Para quem? Para que editora? Para a Amor Romanta. Uma editora, portanto, que aposta gente nova, não é? Sim, neste caso já não somos assim tão novos. Somos de pai da segunda linha, já. A segunda geração dos grupos novos. Começamos em 82, não, pelo contrário, a segunda geração dos velhos, embora. Dos velhos. Sejamos novos, não é, neste projeto. Começamos, pelo menos eu e o Vítor, que é o baixista, começamos em 82, os dois juntos. Quais são as linhas deste projeto? Olha, nós temos o título, tanto as capas do LP, que têm dois lados, como os próprios dois títulos do LP, que são dois títulos diferentes, não sabendo quem é o lado A e o lado B, definem um pouco alguns dos nossos mitos. Portanto, de um lado temos o Free Terminator, que é uma capa. Aliás, o título tem a ver, não só uma homenagem à banda desenhada e à banda desenhada fixo-científica. Quer dizer, gostas do Batman também ou não? Eu gosto, mas nem é dos meus profíticos, mas agora claro, vou ver o filme como toda a gente. Tem mais a ver com, por exemplo, uma personagem como Schwarzenegger, que não é, eu não acho que seja um filme extraordinário, mas o tema de que se trata é de culto e é um tema que me interessa e me agrada. Pelo menos tem a ver com os meus mitos. Tem o Western, tem a banda desenhada erótica... Não digas tudo, depois para a gente ouvir o disco. Olha, Jorge, para terminarmos rapidamente a nossa conversa, Isto é um projeto instrumental. Exato, todo instrumental. Achas que um projeto instrumental pode ter pernas para crescer em Portugal, visto que até hoje nenhum projeto instrumental, enfim, vendeu muito, teve grande êxito? Bem, a questão do êxito é relativa, depende dos seus objetivos, não é? Se os seus objetivos forem a venda massificada, o que também não me desagradaria, óbvio... Vocês não querem vender muito? Não, nós queremos vender aquilo que se tiver que vender e aquilo que permitir que o projeto desenvolva nas bases em que nós pretendemos. Meus senhores e minhas senhoras, vamos ficar então com Santa Maria. Exato. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL